Boa noite para todos e todas. Hoje a nossa aula é só tipo uma revisão, porque na próxima semana nós vamos começar as nossas avaliações. A partir de segunda-feira nós começamos as nossas avaliações. Hoje nós vamos só relembrar os conteúdos que nós passamos durante esse segundo bimestre. Sou o professor Eduardo, da disciplina de Matemática e Ciência, da turma do EJA, da Escola Franco Moreira Xavier. Boa noite para todos e todas. Aí eu vou passando aqui, vocês vão acompanhando as atividades que foram passadas durante esse segundo bimestre, viu? Aqui é todas as atividades. No final da aula eu vou passar a outra, que é para nós terminarmos o segundo bimestre, a última atividade antes da prova, viu? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o corpo humano. O corpo humano é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Assim como todos os seres vivos, com exceção dos vírus, os seres humanos possuem seu corpo formado por células que formam tecido e os quais formam algo que, por sua vez, forma o sistema. A nossa atividade de hoje é falando sobre o corpo humano. Vocês vão só marcar aí e ligar. Agora nós vamos, a última aula desse bimestre, nós vamos falar um pouco sobre divisão e multiplicação. É três questões. Essa primeira questão aí é, aprendendo a dividir e multiplicar. Paulo é frentista e atende 20 clientes por aula. Em quantas horas ele atende 60 clientes? Essa primeira aí é, divisão. Segunda. Em uma sexta-feira, a loja de conveniência vendeu 440 reais em lanche. Se cada lanche custa 8 reais, quantos lanches foram vendidos neste dia? Divisão também. Três. Quantos reais o restaurante recebeu com os lanches vendidos na segunda? Sendo que, neste dia, foram vendidos 42 lanches. Essa aqui é uma, é a multiplicação. Espero que tenham gostado. Tenha uma boa aula. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. E na próxima semana, começamos as nossas avaliações. Essa atividade de hoje aí, é para fechar o capítulo. E esse resumo que eu passei aí, é toda a revisão do segundo bimestre. Boa noite. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. E aí E aí